Vou finalizar aqui porque você não tem nada a ver, mas o seu amigo é o merdinha, viu? Ai, ai, ai. Tchau. Tchau. Ah, vai ser maravilhoso. Vou ficar esperando aqui mesmo, para de ser besta. Ah, vai ser maravilhoso. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O amigo meu morreu, cara Esse senhor aí de branco tá esperando pra revestar meu amigo Aí é complicado Não, fica de boa Mas, então, o problema é que aí já não é mais safe zone, entendeu? Não é, não é Tô ligado, tô ligado Ele me matou durante o do nada Ele tava entrando na safe e saindo Ah, cara Você tava entrando e saindo O que é que você tá falando? Então, ele correu lá pra dentro do hospital Não, qual a coisa você chama aí? Qual a coisa você chama aí? Tá em paz, tá em paz Reviva aí, cara Ela tá nascendo, cara Isso que é um médico Cara, baza, po Tá esperando meu amigo Por quê? Você morreu, cara E o que é que eu tenho que morrer? E como você sabe que teu amigo tá aqui? Sabendo, né? Ah, com certeza Seu ID aqui, ó Já peguei teu ID Isso Rouba meu carro também Isso Bonitão Isso Cadê, vídeo? Com certeza Tá vendo? Que ligger, vêem, vêem Calcad Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Isso aí que você está fazendo, isso aí que você está fazendo, está errado, maninho. Vamos chamar aqui de serviços. Vamos lá. 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 Oi. Eu preciso de você aqui, mano. Tá. Você... Sabe o HP aqui da mecânica onde vocês trabalham? Sabe a mecânica onde vocês trabalham? É isso aí. É isso aí. Aí eu falei... Aí eu falei... Não, 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 não. Aí o cara quitou de mão porque ele está armado. Só que o cara está rodando aqui na frente do HP com o meu carro. Porque o carro estava do lado e acabou roubando. O cara, no caso, que eu já tinha matado. Só que eles estão no disco... Só que eles estão no disco. Só que eles estão no disco. Lamborghini amarelo. Isso. Essa é a minha, viado. Ele pintou meu carro. Estou com uma Lamborghini amarela. Ah, e tu que passou aqui na rua? Lamborghini amarela. Então. O meu carro, ele está rodando aqui no quarteirão. Eu estou vendo você. Está vendo essa esquina aqui? Volta. Volta. Vem sentindo mecânica. No poste aí do lado esquerdo seu aí. O cara que estou aí. Está vendo? Eu estou aqui no matinho aqui. A mãozinha aqui. Aqui para trás. Achou? Para trás de tu aí? Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou esperando. Porque ele coisou aqui na frente. Só que o amigo dele está com o meu carro rodando. Eu acho que ele está esperando ver se eu sair de perto. Para poder revistar o amigo. Entendeu? O carro é? É a minha McLaren, pô. Só que ela está meio branca. Meio cinzenta. Está ligado? Só que eu estou sem bala aqui quase. Eu estou com 20 balas de fajuca. O que você precisa? Quer um G3 aí? Alguma coisa? Não. Eu ia pedir para você me ajudar. Ou a gente caçar esse moleque da McLaren para me sentar o pipoco nele. Ou ficar esperando aqui. Entendeu? Vamos dar a roda de uma McLaren. O moleque da McLaren está armado? Está nada. Ele está finalizado. Vamos dar a roda. Vamos ficar rodando aqui. Vai desligar aqui já, né? Ele quitou bem aqui, mano. Filho da puta. Eles estão em Discord? Será? Tu acha? Estão. 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 Porque eu estou gravando desde o começo. Estão. 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 E tá nessa aí, tá ligado? Só que se a gente ficar rodando aqui, ele vai achar que é eu que tô no carro ainda, tá ligado? Tem que ficar meio de canteio. Não, mas eu finalizei, aí o outro... Ele voltou no Golf, eu vi ele voltando, foi ele falar com o médico, chamar o médico. Aí eu falei, doutor, eu expliquei a situação com o médico, o médico deu risada. Falando que eu tô sem bala de fajuta, você tem bala de fajuta aí? Não tenho. Eu só tenho bala de fajuta. Deixa eu ver se eu não pego aqui no online ligeiro. Ah é, tem essa merda também, né? Cinco algemas e três cocaína. Ah, ganhei uma fajuta, fica ou vou querer? Olha aí, 64 de fajuta, eita porra. Aí, ó, bravo. Então, ele quitou aí do lado direito, perto dessas lixeiras aí, ó. É que o amigo dele tá com o meu carro, filho da puta. Será que ele não foi desmanchar já? Não, mas isso aí, eu tenho gravada na cara quem é que roubou meu carro e eu posso muito bem matar, que já passou o tempo, tá ligado? O cara roubou na minha frente ali na safe zone ainda. Posso matar ele pela segunda vez, já. Tipo, tinha um moleque jogado no chão aí, tá ligado? O moleque tava jogado no chão, com... E eu fui ajudar ele, tá ligado? Sim. Eu tava pegando a corda pra trazer no HP. Aí os cara quis me render, viado, né? Eu rola, eu matei os dois. Olha lá, tem um carro lá, ó. Vai jogar ali, não, vai lá. O meu é uma McLaren lá, pô. Você tá com rádio aí? Entendo, né? A minha McLaren tá... Tá branca, meio cinzena. Tô, tô com rádio, sim. Vamo entrar numa rádio? Vamo entrar na rádio... 67. Não, 67 não tem como... 65, pronto. Aí me deixa ali na coisa ali que eu vou ficar rodando, né? Vou ficar rodando ali na... Quer ficar na garagem? Aham. Vou ficar rodando também. Porque eles tão desse esquema aí, tá ligado? Tipo, ah, pode logar que eu tô aqui, entendeu? Ele veio com o médico bem na hora que eu cheguei, que eu... Que ele chegou, o médico chegou. Tu lembra da roupa dele? Fala a roupa dele pra mim. É toda branca, mano. Olha aí, aquela... A McLaren, ela tá cinza e tá com os decalcs... Preto. 12. 14. 19. 20. 21. 20. 000. 22. 21. 22. 22. Aquele não está não, ele vai ter que voltar lá que o ambiente está jogado no chão. Aquele carro lá está bugado, aquele lá dá 150 dólares só, você acredita? É para tirar ele da retenção. É 225 mil daí. Já tenho o ID, tenho tudo dele aqui, o moleque relembrando a ação. Não. 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 Tentou puxar o planilha para ver se ele já não desmanchou. Vou tentar, aqui lá na mecha, espera aí. Não acho que não, ele parece ser meio burro. Ele falou que tá fora da garagem. Então não desmanchou não. O certo é descer lá embaixo, lá pra ver se não tá lá, JP. Eu vim aqui nessa favela da Grota, aqui perto do cassino, aqui também não tem não. É, onde a outra que desmancha é a favela, um lá embaixo. Motoclube. Motoclube não... Mas não é nem pelo... Pelo meu carro, aí eu vou subir suporte neles, eu acho. Porque eu tenho tudo gravado. O moleque relembrou da ação, morreu, voltou, roubou. Nunca vi isso na minha vida. Ele ficou passando ainda, buzinando, tá ligado? Vamos lá um pouquinho, só que eu nem lembrei de ligado aí. O certo é ele achar o carro, matar eles e deixar eles no xeré. Ah, vai quitar também, é outro que vai quitar, mas ele não tem nada pra quitar. Que cor é a Lamborghini? Preta com... Não, tá toda cinza, tá toda cinza. Não é a Lamborghini, é uma maquinária. Tem uns decalque preto. Ah, tá meio cinza, meio pro branco gelo. Aqui embaixo na 1, aqui também não tem nada, tem Lamborghini veneno aqui. E aí o que estamos na 1? Poehtunis... Senhores oficiais, Roubaram uma McLaren minha Meio branca Gelo Se você puder ver aí A coisa aí é minha Viu que tá roubada Temos decalque preto Liberty Walk escrito Tá certo Muito obrigado Não, não foi não Ele tá esperando Tem vários clipes dele Que ele quitou e tá esperando o amigo dele logar de novo Tá fazendo meta aqui Branca né Uma mochila Oi Branca né Isso Já vou subir o suporte contra eles É, ele é todo branco O moleque tava todo branco Ele tinha mochila? Ih, eu não lembro Ele tinha uma vozinha de Itacora rachada Meio português Ele tinha um sotaque de português Eu passei aqui pro choque também Pra ver se ele vê Eles parar o cara Ok O que é que tem? Sai dele! O que é ele? Aham! O que é que o cara que estava morto lá no hospital estava aqui roubado? Douro de branco também Os caras não vão voltar agora não, vou subir o suporte mesmo Mas eu vou ficar atrás do carro, vou assistir o vídeo aqui para ver direitinho o que é Porque eu vou atrás desses moleques Mas é tiro O que é isso? 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 O que é isso?